Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontando as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam onde cai Quando toca, prepara Você não faz a vontade Sai por onde vem Quando começo a dançar Eu te conheço assim Meu exército é pesado, a gente tem poder Abença coisas do tipo você vai Solta o som que é pra ele dançando Até você vai ficar babando Vai lima ele pra me ver dançando Chama a atenção, atoa Mas a linha fica louca Solta o som que é pra ele dançando Até você vai ficar babando Vai lima ele pra me ver dançando Chama a atenção, atoa Mas a linha fica legal Que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas As horas ficam onde cai Quando toca, prepara Você não tá mais à vontade Sai por onde vem Quando começo a dançar Eu te conheço assim Meu exército é pesado, a gente tem poder Abença coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra ele ver dançando Até você vai ficar babando Vai lima ele pra me ver dançando Chama a atenção, atoa Mas a linha fica louca Solta o som que é pra ele ver dançando Até você vai ficar babando Vai lima ele pra me ver dançando Chama a atenção, atoa Mas a linha fica louca Fica louca Ah, 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 ah Obrigado.